Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô na rua de novo, de sexta-feira, eu sempre aproveito, de sexta não, né, de quinta, eu sempre aproveito pra fazer as coisas que eu tenho que fazer na rua e eu sempre levo vocês. Hoje eu tô aqui no correio, vim ver o que tem na caixinha do correio, eu preciso ir na loja de um dólar porque eu vou fazer um presente super legal pra Eve e eu vou mostrar pra vocês mais tarde. É um presente estilo montessoriano, assim, como se fosse uma atividade que ela faz na escola, porque ela vai numa escola montessor aqui, inclusive foi a escola que eu trabalhei. A rua do Correio é uma das ruas mais lindas da cidade, né, filhinha? Na verdade é a avenida principal daqui. Olha que espetáculo, sempre tem flor. Gente, olha a cara da Vitória vendo os carros, fica olhando. Ela fica olhando, ela passa... O carro tá passando rápido, ela olha. Que bonitinha! Gente, isso tá demais. Olha lá, tá vindo uma van, vamos ver. Eu acho que eu nunca parei na rua pra ela ver carro, tadinha. Que legal. O bom daqui é que a gente pode deixar a janela do carro aberta sem se preocupar que tá calor, eu não quero que fique quente na hora que a gente volte. Vambora? Próxima parada, loja. Você tá feliz, filhinha? Gente, olha esse sapatinho. A gente ganhou de uma pessoa que assiste a gente faz um tempo já. Tá em cima, né, filha? Quase que não serve, mas eu não aguento. É muita lindeza. Precisa usar, né, princesa? Chegamos aqui na loja de um dólar. Gente, olha que legal. Eles colocam tudo combinandinho assim. Às vezes eu não sei nem pra que eu usaria, mas dá vontade de comprar tudo. Pois é, pois é. Vamos procurar presente pra Ava? Vamos? Pra completar nosso kit. Eu sei que a maioria das coisas, a maioria é uma tesoura e não é de plástico, você tem que fazer de vidro. Mas eu vou comprar uma bandejinha de plástico. Essa daqui eu tenho várias dessas em casa. Isso aqui tá tudo usado, então eu vou comprar uma nova e é um dólar, né? Então não é um problema grande. Queria uma espátula, uma mini espátula. Vamos procurar, Vi? Vamos procurar? Você tá feliz? Tá animada? Vi, você tá animada? Você gosta de passear na loja? You're funny! You're funny! Eu já vim aqui na loja de um dólar com vocês, com a Priscila Paz, lembra o período passando blush? Foi super legal. Mas, gente... Gente, ela não para, ela tá... Fala, eu tô super animada. Fala, eu gosto de uma pechincha. Gente, tem de tudo aqui. Tem de tudo e mais um pouco que você quiser. Tem copinhos. Tudo isso é de um dólar. Tudo isso é um dólar. Um dólar. Quem dá mais? Quem dá mais? Um dólar, 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 dólar. Olha que graça essas tigelinhas pra sorvete. O único problema é que esse plástico tudo vem da China e eu não sei o quanto eles... Você quer atenção? Eu não sei o quanto eles são seguros. Né, filhinha? Não sei se pode usar plástico. Não sei. A maioria deles não são bons. Quietinha, filha. Quietinha. A gente tá na loja. Fala assim, ó. Fala sussurrando assim, ó. Fala. Baixinho, tá bom? Tá bom? Isso, baixinho, baixinho. Tem que falar baixinho. Isso mesmo. Você é muito esperta. Olha que legal os copos da Coca-Cola. Isso aqui é super legal. Parece uma latinha, né? Um formato da latinha. Eu que não tomo refri, posso comprar o copo assim. Agora que foi todo mundo dormir, já arrumei minha cozinha. Eu vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei na loja de um dólar e o porquê e pra quê. Isso aqui são colherzinhas pra medir, né? Tem de um quarto, meia e uma colher inteira de sopa, né? Espátulas. Isso aqui também foi tudo na loja de um dólar. E uma tábua. Oh, oh. Acho que eu acordei a Vitória. Bom, ontem, como vocês viram, a Vitória chorou. Eu tive que atender ela. Então, hoje já é o outro dia e eu estou com uma visita aqui em casa. Esse é o Jerry. Say hi, Jerry. Hi, Jerry. E esse é o Christopher. Say hi. Hi. Eles são meus amigos. Se vocês assistiram Os 30 Antes dos 30, eu nadei na piscina do Jerry. Lembra? Ele tá morando, na verdade, no Texas e ele veio visitar aqui esse final de semana. Então, ele veio aqui em casa. Uh, Rolly, come here. Daqui a pouquinho o Ricardo tá chegando. Enquanto isso, eles vão ser meus ajudantes. Então, eu vou mostrar pra vocês toda a atividade, como é feita, assim. Isso aqui dá pra uma criança de 3 a 4 anos fazer tranquilo. Só que de 3 anos, eu acho que um adulto precisa ajudar. E depois de 6, 7 anos, dá pra... I know, that's how I sound, right? Dá pra criança fazer sozinha. Eu tô falando em português e ele não me entende. Is that how I sound? Interrompa essa programação só pra explicar que esse vídeo foi interrompida várias vezes pelo cachorro, pela criança, pela visita. E eu percebi que eu não expliquei exatamente o que eu vou fazer. Eu fui na loja de 1 dólar pra comprar várias pecinhas, pra montar um kit culinária, de culinária, pra filhinha da minha amiga fazer um bolo sozinha em casa. Então, eu comprei vários potinhos, várias cumbuquinhas pra ela fazer um bolo com a ajuda da mãe, a princípio, porque ela é novinha, ela tem 3 anos, mas depois, pra ela conseguir fazer sozinha. Eu mostrei uma receita de um bolo de caneca super simples, de chocolate, mas conforme vai passando os anos, conforme vai passando os tempos, ela pode escolher qualquer outra receita que ela queira fazer. Todas as pecinhas foram compradas em miniaturas, né, pequenininha, propositalmente, porque é pra criança. Atividades assim são legais porque a criança se sente parte da casa, ela se sente importante, parece que ela tá fazendo coisa de gente grande, sabe? E fora todo o processo de fazer um bolo mesmo. Então, só queria dar uma mini introdução e explicar o que eu vou fazer pra vocês entenderem o resto do vídeo. Todas essas peças eu vou embrulhar e vou dar de presente pra ela, junto com uma receita, com fotos, com passo a passo, pra, a princípio, ela fazer com a mãe dela, mas depois pra ela fazer sozinha. Eu testei essa receita primeiro porque eu tinha que testar pra ver se dá certo, porque senão a criança fica frustrada se ela tenta e não dá certo. Também testei pra vocês terem uma ideia de um presente diferente e, de qualquer forma, eu ia ter que lavar todas as peças porque veio da loja de 1 dólar, então eu queria dar pra ela já limpinho. Então, por isso que eu fiz pra mostrar pra vocês. E depois que eu terminei de fazer o bolo, lavei tudo, embrulhei e eu vou levar pra ela. Agora eu continuo com a programação. Então, aqui são as comprinhas que eu fiz. A maioria dessas coisas são da loja de 1 dólar. Eu comprei essa jarrinha aqui pra misturar o bolo. Aqui são vários garfos super pequenininhos. Olha que graça! Ele é de plástico, só que parece de prata, né? Olha que lindo! E tem pratinho também. Isso daqui é pra servir o bolo depois. Aqui são os potinhos pra colocar a farinha, o chocolate, o chocolate em pedaços e o açúcar. Aqui é uma jarrinha pra colocar o leite, uma pra colocar o óleo e outra pra colocar o ovo. Essa aqui é uma bandejinha super fofa, que eu também comprei na loja de 1 dólar. Aqui é uma tabuinha de cortar o bolo, aí tem uma espátula, uma faca pra cortar o bolo e uma colherzinha. E esse daqui é a forminha do bolo, acho que é de cerâmica, super fofa. Eu comprei numa garage sale. Que aqui, sabe que o pessoal vende coisa usada da própria casa? Então, é por isso. Agora, olha que legal, que legal, que legal. Esse daqui é um chapéu de gourmet, né? Aquele de cozinheiro, que fofo, todo branquinho. E eu comprei um avental simples, super simples de criança pra ela. E comprei essas canetinhas aqui, que você pode pintar em pano, em tecido. Então, eu pensei em desenhar, mas eu acho que é tão legal você dar liberdade pra criança fazer. Então, essas canetinhas é própria pra tecido, e aí depois, mesmo que ela lavar, não vai sair. Então, tô super animada. Então, essa é a parte do presente. Aí, ela... esse daqui. Aí, agora eu vou mostrar o bolo e como que eu faço o bolo pra vocês. Olha que legal, isso aqui é uma boa ideia pra fazer de receita. Essa daqui não é a receita que eu vou fazer, mas eu vou criar uma dessa, que não deu tempo ainda. Então, por exemplo, quando você for fazer uma receita pra criança, é muito importante colocar fotos, aí você coloca os nomes. Então, esse daqui seriam os ingredientes. Aqui é um chocolate de... um croissant de chocolate, na verdade. Então, você precisaria de Nutella, do croissant, mais chocolate, tigela, o fogo... o fogo não, fogão, micro-ondas. E atrás, você coloca como fazer. Então, abra o croissant, coloque a Nutella. Então, você coloca todas as fotos assim. E é isso que eu vou fazer pra Eva depois. Eu vou ter que mostrar essa receita em outro vídeo, porque não vai dar tempo de fazer hoje pra vocês. Independente da receita, eu vou mostrar o passo a passo pra vocês acompanharem. E vocês podem fazer em casa também. Então, vamos lá. Eu perguntei pro Christopher se ele queria ajudar, ele falou que só queria assistir. Então, eu vou fazer. Aqui tem a farinha, aqui tem o açúcar, aqui tem o chocolate em pó, e aqui tem pedaços de chocolate, gotas de chocolate. Aí, aqui tem uma jarrinha, né, pra misturar os ingredientes. Aqui eu coloquei leite, óleo. Ah, esse aqui é o ovo. Eu preciso pegar o ovo, já mostro. Esse daqui eu não vou abrir, porque eu vou dar pra Eva. Tudo isso daqui eu vou dar pra ela, mas eu preciso testar pra ver se dá certo, porque esse tipo de atividade, você sempre tem que testar antes de dar pra criança, senão é frustrante a hora que você tá fazendo. E não dá certo. Eu sei! O Christopher tá me imitando. Eu falo com a mão, assim, né, ele tá me imitando. Are you copying me, buddy? That's really cute. Enfim, vamos fazer a receita. Então, o primeiro ingrediente são cinco colheres de farinha. Quando você mostra pra criança como fazer, você mostra pra criança fazer assim, ó, passar a faquinha, porque daí fica uma colher direitinho. Ah, não é aqui. Você vai misturar nesse daqui, na verdade. Então, você coloca uma, aí você põe aqui, aí ensina a criança a passar a faquinha assim, ó. Assim. Duas. Três. 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 Não é, Christopher? Quatro. Três. Five. Agora o açúcar são quatro colheres. Então, a mesma coisa. Ensina a criança a passar assim pra ficar bem certinho. Então, uma. E o processo de fazer isso, duas. Pensa, você tá contando, você tá trabalhando a coordenação motora fina. Três. Você tá, a criança tá trabalhando no processo, quatro. É, tá trabalhando com ciência também, porque você tá misturando ingredientes e tá tendo um outro resultado. Chocolate são duas colheres só. Então, uma. Duas. Duas colheres. Agora, de leite também são quatro colheres. É melhor fazer os ingredientes secos primeiro, porque senão depois fica tudo grudando na colher. Então, o seco é melhor. Então, coloca quatro colheres de leite. Então, duas. Três. Quatro. Assim. Agora, duas colherzinhas de óleo. Uma. Duas. E um ovo. Então, você vai ensinar a criança a quebrar o ovo aqui dentro. Então, bate aqui. É importante quebrar o ovo aqui pra ver se não tá estragado, né? Se a gema tá bonitinha. Olha que lindo. E mistura aqui. Ok. Agora, pode pegar essa espátula aqui. Vocês percebem que tudo que eu comprei é vermelho, né? Isso é outra coisa que as atividades da Maria Montessori faz. Ela sempre faz com as mesmas cores. Cada atividade são com peças todas combinando. Então, mexe bem. Depois que você mexeu bem, esse meu chocolate é um ovo maltine diferente aqui dos Estados Unidos, por isso que tá tão clarinho. mas com o chocolate de vocês vai ficar mais bonito. E aí, aqui você só coloca, sei lá, quantos vocês quiserem. Vou falar pra ela pôr três colheres. Uma. Duas. Três. Aí, mexe bem. Hum! Agora, olha que belezinha. Você só coloca na forminha. E aí, você pede pra criança usar a espátula pra raspar tudinho. Essa espátula é muito fofa. Assim. E aí, não sobra nada aqui dentro. Aí, você vai colocar no micro-ondas por dois minutos. Depende, óbvio, do micro-ondas, mas dois minutos no meu deu certinho. Vocês vão ver como que cresce. É uma graça. Vamos lá? Dois minutinhos. Gente, olha como que ficou. Que gracinha. Ele subiu, mas muito, muito fofo. Tem que pegar com uma luva ou um guardanapo porque sai bem quente, viu? Então, tem que sempre pedir ajuda da mamãe e do papai. Ready, Christopher? Here we go. Oh! Beautiful! Olha que lindo! Essa faquinha é super segura. Qualquer criança pode usar. E esse bolo é fofo e fácil de cortar. Então, é só cortar assim. Então, vamos servir. Ok, Jerry. Vamos ver se tá bom. Tell me if it's good. Can you do it with one hand? Ele tem experiência. Ele tem experiência. He's very spongy. Let's try the good part with the shot. Sure. Ele falou que parece uma esponja. Ele falou que tem a consistência de uma esponja. E é verdade. Ele fica fofinho assim. Parece uma esponjinha. Eu vou provar. Como eu falei, eu usei um chocolate, um ovo maltine diferente aqui. Por isso que ele tá tão clarinho. mais com o chocolate aí de vocês, Todd, Nescau, qualquer coisa, vai ficar muito mais gostoso. Deixa eu mostrar a consistência. Olha, ele fica bem bem fofinho. Vamos ver. Do you like it? Do you like it? Yes! Good! Ele gostou, ele gostou. Ele tá um pouco tímido, porque faz tempo que ele não me vê. Faz tempo que ele não vem pra cá. Então, ele tá tímido. Mas agora ele tá comendo. Vamos ver. Eu gosto. Eu sou suspeita. Tudo que eu faço, eu gosto. Eu gostei muito, mas eu sou suspeita porque eu sou dona da receita. Não dona da receita, mas eu tô fazendo. Mas é um bolo tão fácil que vocês têm que testar em casa de qualquer jeito. Em cinco minutos, vocês fazem tudo isso. Muito facinho. Chama suas crianças pra testar, chama suas crianças pra provar, que tenho certeza que vocês vão amar. Como é isso? Good? Você quer mais? Nós podemos comer o resto, mano. Isso não é para nós. Yay! Sucesso! Sucesso! Então, espero muito que vocês tenham gostado. Eu prometo que outras atividades eu vou fazer com mais calma. É que eu acabei recebendo visita, então ficou meio assim, informal. Mas eu vou fazer passo a passo, um processo assim, com outras atividades pra vocês fazerem com as suas crianças e fazer em casa também. E você adulto também, porque fica uma delícia, fica fofo. Então me digam se vocês gostaram dessa receita, se viu os potinhos super fofos, dá pra fazer cada coisa pra criança e criança gosta de coisa real. Criança gosta de coisa que parece que é da mãe, do pai, entendeu? Então, eu acho que isso é uma ótima ideia. Se vocês gostaram, me digam aqui, dá um joinha, o que vocês quiserem fazer. E muito, muito obrigada por assistir e eu vejo vocês na terça. Um beijo enorme, tchau! 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 Tchau!